Então vamos abrir a nossa trilha técnica da tarde com o André Fabro, que é consultor da Life Free Brasil e ele vai mostrar a vocês como melhorar a performance de operações complexas usando o Life Free Message Bus. Boa tarde pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o André Fabro, trabalho na Global Services da Life Free, que é a área da Life Free responsável pelas consultorias. Só para saber quem aqui já trabalhou com a consultoria da Life Free, já trabalhou junto com o time, pouca gente, né? Então basicamente assim, Global Services, o nosso objetivo é sempre trazer mais eficiência aos projetos em Life Free diretamente nos clientes, né? E também atender situações específicas que a plataforma não atende, assim, alguma situação bem, uma necessidade bem específica do cliente. Além de também a gente trazer um background, uma base de conhecimentos global, construída numa experiência de mais de 10 anos e para o projeto do cliente, agregando mais valor ao projeto do cliente. Então essa, na minha visão, assim, é uma das maiores vantagens, né? De você trabalhar junto com a consultoria e com o time de Global Services da Life Free, que você com certeza acaba trazendo mais eficiência para o seu projeto. Bom, a apresentação que eu vou fazer hoje para vocês, ela foi baseada numa sessão de Hangout que a gente tem na Life Free, que foi organizada pelo James Faulkner, que é o gerente de comunidade, do Life Free Community. E, periodicamente, ele convida algumas pessoas para falar sobre um caso de uso ou uma experiência em algum cliente. E, não sei, alguém de vocês aqui já conhecia o Dev Life ou não? Já acompanhou alguma sessão de Hangout? Ninguém também? É muito legal, eu aconselho que vocês acompanhem, porque sempre são apresentações muito interessantes, acontecem ao vivo ali, por cerca de uma hora e meia, os vídeos são gravados depois de disponibilizados no YouTube. Tem até um chatzinho em Mirk ali, que eles abrem para você fazer pergunta e tal na sessão. Então é bem interessante. E eu assisti a penúltima apresentação, que foi do Andrew Giardini, que ele não é funcionário da Life Free, ele tem uma consultoria lá nos Estados Unidos e ele trabalha há muito tempo com o Life Free, é um dos grandes contribuidores para a plataforma. E ele fez uma apresentação sobre o Life Free Message Bus para uso de processamento computacional paralelo. E aí quando eu assisti, eu fiquei muito empolgado, gostei bastante, e por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês também, usando um recurso bem avançado, que é o copy-paste. Bom, o que é o Life Free Message Bus? Quem aqui é desenvolvedor? Vocês todos aqui são desenvolvedores? Ótimo. O Life Free Message Bus, ele é baseado no Design Pattern de Observer. Quem aqui conhece o Design Pattern de Observer? E aí, então, o que acontece? Você tem, nesse padrão, você tem os tópicos, que são os assuntos das mensagens que você deseja enviar, e os assinantes dessas mensagens. Então, na verdade, o Message Bus é esse barramento de destinos, de assuntos, onde você quer informar dentro da própria plataforma Life Free, ele é uma infraestrutura da plataforma Life Free, e você pode criar os seus message listeners, que são os assinantes a esses tópicos, e que vão estar recebendo essas mensagens, nesse payload, junto com as mensagens, e processando aquilo que, sei lá, vocês vão precisar. Isso pode ser feito de forma paralela, e por isso, ele é muito indicado para operações complexas e que você consegue distribuir o processamento de forma paralela entre as threads da plataforma. Eu vou entrar mais em detalhe. Mas antes, deixa eu falar aqui dos usos do barramento de mensagem. Por exemplo, escrever índices de busca, que é uma operação complexa, envolve I.O., tem overhead. É melhor você colocar isso num processo assíncrono, para você liberar seu usuário. Enquanto o processo está ocorrendo, você melhora a experiência do seu usuário. Então, envio de e-mails transacionais, eventos disparados por agendamento, gatilho para processos assíncronos, e comunicação entre plugins do Lifer, por exemplo, ou portlets. Você tem múltiplos portlets e quer realizar uma comunicação entre eles, sem deixar seu código acoplado, você usa o message bus. Bom, qual que era o problema de negócio que foi apresentado pelo Andrew Jardino no cliente de ele quando ele fez essa sessão do Hangout? Era um sistema que gerava relatórios, múltiplos relatórios. E esses relatórios, eles eram divididos em várias sessões, e cada sessão, ela consumia um serviço externo, fontes de dados externas, que causava um certo overhead na geração desses relatórios, porque o processo era feito sequencial. Então, eu precisava gerar dez relatórios. Entrava o primeiro na fila, aí pegava sessão por sessão, ia consultando as fontes de dados externas, e aí trazia. E depois, próxima sessão. E isso, de forma sequencial, causava uma contenção muito grande na plataforma. E por isso que ele resolveu trazer... Essa aqui é a estrutura, exemplo dos relatórios que precisavam ser gerados. Cada sessão, por exemplo, summary, courses, raw metrics, recommendations, elas consultavam fontes de dados externas, que poderiam ser, por exemplo, um serviço SOAP ou REST, que estaria fora da plataforma. E qual que foi a solução colocada pela apresentação do Android. Então, um redesenho da aplicação em dois passos. Primeiro, paralelizando a geração dos relatórios. E segundo, paralelizando individualmente cada sessão do relatório, para que todos fossem, além de paralisar a geração do relatório, também as sessões do relatório, diminuindo drasticamente o tempo de espera do usuário, de geração desses relatórios. Então, para isso, ele precisou usar o agendamento do Lifer com o MessageBus. E também a gente vai ver depois como consolidar esses dados dos relatórios para resolver problemas de concorrência. Porque se você tem processos paralelos, threads paralelas rodando, você tem que ter uma forma de consolidar tudo isso e gravar no banco, por exemplo, persistir, sem que uma thread pegue uma versão antiga do objeto e sobrescreva a outra que também estava executando e estava com uma cópia diferente. Então, isso a gente vai ver também mais para frente. Aí, eu vou partir para o show me decode, porque senão não vai dar tempo e tem bastante código aqui. Então, eu vou tentar fazer meio rápido. Primeiro, eu vou apresentar o Portlet. Eu fiz uma colinha aqui. Deixa eu fazer o deploy do Portlet aqui, que eu não... Vocês estão conseguindo enxergar do fundo aí a parte de código, se quiserem enxergar um pouco mais para frente. Essa parte aqui, olha. Isso aqui é tudo um exemplo, tá, pessoal? É bem simples. Tem aqui o nome do relatório, sei lá, teste A. Aí, eu vou selecionar as seções que eu quero gerar desse relatório, sei lá. Clico em gerar relatório. Aí, por exemplo, ele grava no banco. Eu tenho a tabelinha aqui. Isso é um service builder, tá? Esse report. Então, ele grava no banco aqui, na tabela lá do report. Gravou lá, teste A, cada sessão, summer, calls, as que eu selecionei, né, do tipo booleano. E as outras duas que eu não selecionei, tá com o valor falso. Beleza. É uma aplicaçãozinha Java que incorpora um servidor Jet e expõe o serviço aqui para a gente. Deixa eu criar o Portlet de novo. Sei lá, teste B. Para cada relatório, para cada sessão, ele vai criar um client HTTP e fazer um Get para uma página que está exposta nesse serviço aqui. Por exemplo, se eu fizer um post para essa página, ele vai esperar cinco segundos. Ele diz aqui que processando um relatório aí digital para a sessão teste, sei lá. E depois de cinco segundos, ele dá o response. Vou fazer a simulação, sei lá. Colocar a sessão summary. A ID do relatório. Essas são as partes variáveis da URL, tá? O ID do relatório e a sessão. Pronto, ó. Ele esperou cinco segundos e deu o HTTP OK. Então, isso é para quê? Para simular um overhead ali no serviço, na fonte de dados externa. Então, para cada sessão, para cada sessão, o relatório vai fazer esse... Deixa eu criar aqui de novo. Se a gente ver, ó. Então, ele vai processando a sessão summary do relatório teste B. Ele vai dar o Get na URL, responde. Processando a sessão tal, ROI do relatório, depois a sessão host. Para cada uma que eu marquei, ele vai fazer o Get. Enfim, o teste finalizou em 15 segundos. Por quê? Cada sessão leva cinco segundos para responder. São três da quinze. Isso porque é feito de forma sequencial. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a geração paralela dos relatórios. Para isso, eu preciso automatizar a geração dos relatórios para que a gente não precise ir toda vez, tendo que vir no Portlet e gerar os relatórios. Então, eu vou colocar uma tarefa agendada no Portlet. Substituindo a definição do Portlet no LiferPortlet. Então, o que eu fiz aqui no LiferPortlet XML? Eu adicionei uma entrada de Scheduler, que essa é a forma de você criar eventos agendados dentro de um Portlet. E eu defino qual é o message listener que vai receber essa tarefa e qual é o tempo que eu vou ficar executando. Aqui eu estou colocando para executar de um em um minuto. Feito isso, eu vou criar o meu message listener para escutar cada um desses eventos. Então, eu vou vir aqui. O que o message listener precisa ter? Ele precisa implementar a interface message listener do LiferPortlet. E mais nada. O que a interface message está dando para ver aí, gente? O que é que aumente mais a fonte? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Melhorou um pouco? Então, eu criei o report message listener, que está indicado aqui na definição do meu Portlet como sendo a classe que vai receber aquele evento. E aí, essa minha classe deve implementar o message listener do próprio LiferPortlet que só define um método que é o receive, que vai ser executado quando ele receber aquela mensagem. Então, eu sobrescrevi aqui o método receive e estou internalizando para um método privado do receive aqui, que é mais ou menos uma convenção de código, geralmente quando a gente está desenvolvendo na plataforma LiferPortlet, você vai encontrar muito isso, que talvez seja a herança um pouco dos programadores C++ lá, de colocar underline na frente dos métodos e dos atributos privados. Mas, enfim, eu segui essa convenção. No método do receive, o que eu vou fazer? Eu vou gerar cinco reports através desse método makeReports. O que ele faz? Ele vai lá, cria um report, seta todas as seções como true, coloca a data inicial de criação, grava no banco, e aí, uma vez que eu fiz isso, só para a gente ter alguma massa de dados para a gente testar. Depois que eu fiz isso para cada relatório, eu vou chamando aquele método process que vai justamente fazer o get naquela URL. Bom, fiz o message bus, agora eu posso fazer o deploy novamente do portlet. Aqui é o output do serviço lá, do REST. Uma vez que ele terminou o deploy, ele começou, ó, processando o relatório X, porque o nome também está randômico. Faz o get, processando o relatório, aí cada seção, aí isso ele vai, ó, ele gerou cinco relatórios, ele vai fazer isso para cada um dos cinco de forma sequencial, que é o overhead que a gente não quer, né? E agora eu vou paralisar a geração de cada relatório. Subir aqui de novo. Primeira coisa, eu preciso criar um outro message listener que vai ser o cara responsável por criar os relatórios. Eu vou tirar essa tarefa do meu report message listener, vou tirar essa tarefa dele de criação dos relatórios e fazer o get para o serviço e vou deixar ele só como o cara que vai enviar para o barramento, para que o barramento possa pegar do banco os meus relatórios que estão pendentes e ir no serviço externo e gerá-los para mim. Então, vamos lá, crio uma nova classe, create report message listener com esse código aqui que eu já vou explicar para vocês. Tá bom a fonte? Então, ó, o mesmo padrãozinho, create report message listener, ele implementa o message listener, tem o método receive e internaliza para o do receive. O que ele vai fazer? Ele vai lá no banco, ah não, ele vai pegar da mensagem que foi enviada para ele, ele vai pegar um atributo chamado report ID, que quando eu enviar para o message bus uma mensagem dizendo para gerar os relatórios, eu vou mandar qual o ID do relatório que eu quero gerar. Ele vai trazer esse cara do banco, aqui nada mais é que uso report local service útil, get report, naquele mesmo padrãozinho de service builder. logo o início, certo status, e aí para cada, para cada sessão, eu rodo process, que é aquele primeiro método que estava no outro message listener, que eu transferi ele para cá, então. Então, agora, eu tenho que ir naquele primeiro message listener e substituir ele para tirar esse método de lá e fazer ele simplesmente enviar o job para o barramento para cair nesse meu create report message listener. Então, a única coisa que eu mudei aqui, para cada relatório que eu gerei daquele meu método que gera os relatórios para eu ter uma massa de dados, eu estou chamando o send job. O send job, o que ele faz? Ele cria um destino, um tópico, no meu barramento, se já não existir esse tópico lá, e uma vez que ele criou, a gente usa essa classe ParallelDestination, que seria mais ou menos assim, você criar threads, um pool de threads para serem executadas de forma paralela e nesse ParallelDestination, você consegue também configurar o tamanho do seu pool de threads. Aqui eu estou colocando cinco de tamanho inicial e cinco de tamanho máximo e dez mil de processos que podem ficar em fila para serem executados. Então, primeiro eu testo se existe o tópico, se ele não existir, eu crio sob demanda. Uma vez que esse método foi executado, ele não vai ser executado mais, esse trecho de código, porque o tópico já vai estar criado lá no message list. Toda vez que eu crio um tópico, eu tenho que dar o destination name, aqui eu estou usando simpósio, barra, report, create. Depois que eu criei o meu tópico no meu barramento, o que eu vou fazer? Eu crio uma mensagem, a mensagem, coloco o report ID nessa mensagem, que vocês lembram que eu recuperei esse report ID lá no meu message listener e publico ela no meu barramento. Uma vez que eu publiquei ela no meu barramento, todos os meus listeners que assinam aquele tópico, aquele meu destino, vão poder ser processados. Então, vamos testar isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer. Não tem. Só fazer o deploy. Esse é o output do servicinho lá. Ele já deployou o port, ele já começou gerando, está vendo? Então, aquele método que eu gerei os cinco relatórios, depois eu fui enviando os jobs para cada um. Você vê que, está vendo? Ele executa sequencialmente aqui. Aí, ele começa a processar cada um dos relatórios de forma paralela, exatamente no mesmo tempo com alguns milissegundos de diferença. E aí, vai fazendo os get para cada um. E, conforme ele vai terminando, se você for ver, ele gerou cada relatório, cinco relatórios em 25 segundos. Enquanto, no primeiro cenário, a gente tinha cinco relatórios, 25 segundos sequencialmente, daria 125 segundos. e a gente reduziu para 25 segundos. Foi um ganho absurdo de tempo, de processamento, de tudo. Aí, ele continua executando. A cada um minuto, ele vai ficar gerando os relatórios e vai ficar fazendo o get aqui para o serviço. Os outputs do get. Ele está pegando, basicamente, sessão por sessão de cada relatório que ele está gerando. Agora, a gente vai para o próximo passo, que é paralelizar a sessão de cada relatório. Então, um relatório, ele tem cinco sessões e a gente vai executar, gerar essas sessões de forma paralela. A gente vai conseguir cinco relatórios gerar em cinco segundos. Vamos lá. Deixa eu parar o Liferay. Limpar a pasta temp. É importante que limpe, porque acho que esses processos de agendamento do Life, ele usa muito da pasta temp do container lá, e aí ele acaba dando alguns problemas de conflito de classe. Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira classe que eu vou criar é a classe abstrata, qual que vai ser a estratégia para gerar cada sessão de forma paralela. Eu vou criar um message listener para cada sessão. Então, eu tenho cinco sessões lá, que é o ROI, o summary, coaches, metrics e combinations. Eu vou criar um message listener para cada sessão para eles receberem a tarefa de executar aquela sessão, fazendo o post, fazendo o get lá no serviço que está, no serviço REST. Só que para isso, eu criei uma classe abstrata onde cada uma dessas mensagens listas vão executar e nela eu estou implementando os métodos em comum para todas elas. eu vou explicar já esse código. Ficou meio grande o nome dessa classe. Está dando para enxergar? Ela se chama abstract create report section message listener. Então, o que acontece? Essa classe é abstrata e ela vai pedir para os filhos se implementarem em dois métodos. O get log, porque eu quero que no log apareça exatamente qual é o message listener que está executando e o get section name, que é a única informação que vai diferenciar um message listener do outro. Como isso aqui é título de exemplo, não tem mais outro tipo de variável que possa ocorrer em cada um dos mensagens listas, mas você pode implementar lógicas diferentes em cada um se você quiser. Vou ter o método receive, mesmo padrãozinho, internalizando para o do receive. Vou recuperar o relatório a partir do ID que vem na mensagem. aqui, pego ele do banco e executo o método process que é o cara que faz o get lá para o rest. Então, para isso agora eu preciso criar cada uma das classes. Então, por exemplo, eu vou criar report summary message listener, report section raw message listener, um para cada sessão, porém, eu já tenho elas aqui, então eu só vou copiar e colar, que é um recurso avançadíssimo, né? Então, ficou simples cada message listener para cada sessão, o cost e o message listener. Ele sempre vai estender a classe abstrata e vai implementar o get log que eu estou usando aquele o log factor to do próprio lifer para pegar o log e o section name. Então, no caso do cost ele vai retornar o cost. No caso do recommendations vai recomendar recomendar esse e assim por diante. Depois que eu criei cada um deles, deixa eu diminuir aqui para eu... Eu vou alterar agora o create report message listener para ele não ficar mais com a tarefa de executar a geração do relatório na fonte de dado externa e sim, simplesmente orquestrar para cada para cada sessão qual message listener ele vai chamar. Então, mesma coisa, o receive pega o report a partir do ID que está sendo mandado pelo primeiro acerta o status dele para processando atualizo ele no banco executa o process. O process agora ele não vai ser mais aquele de executar o serviço. Ele vai para cada sessão, ele verifica se ela está ativada, se ela precisa ser gerada e chama o process section que envia para o destino do barramento uma mensagem que vai ser executada em cada um daqueles listeners. Só que desta vez eu estou criando o meu tópico de forma dinâmica, está vendo? Usando qualquer sessão, então para cada sessão eu tenho um tópico diferente, mas eu não estou criando mais o tópico aqui no código Java. por quê? Porque se eu colocar aqui como esse processo está sendo executado de forma paralela, eu vou acabar criando se duas threads executarem ao mesmo tempo, ele vai acabar criando duas dois tópicos duas threads de execução no barramento. Então para esse caso eu estou criando os tópicos no arquivo de configuração do Spring porque aí quando o meu contexto do Spring subir ele já vai criar esses tópicos para mim já vai configurar de forma automática. Então eu vou criar esse arquivo o message Spring XML que é uma outra forma de você também criar os tópicos no seu barramento. Aqui o resources e vou colocar o código do XML vou colocar e bom na verdade isso aqui é um arquivo bem básico do Spring que você cria os beans cada um daqueles message listeners eu estou declarando aqui eles como beans e aí os meus destinos eu também estou declarando eles como beans só que cada um deles vai ser do tipo parallel destination da mesma forma que eu criei via código naquele primeiro message listener setando o tamanho de cada um para cinco cinco threads cada um e esse é o cara que configura o meu barramento ou seja ele relaciona cada message listener com cada destino que eu preciso com cada tópico que eu vou publicar lá no meu barramento então são cinco destinos um para cada message listener e aqui também eu tenho que declarar quais que são os destinos referenciando aqueles beans que eu criei lá em cima então além de eu colocar o arquivo de configuração de Spring eu tenho que mudar também o web.xml para dizer para ele carregar aquele meu arquivo de configuração do Spring então vamos fazer o deploy e ver como é que ele se comporta vamos acompanhar no output aqui do opa já executou ah não tá vendo já executou todas as sessões no mesmo segundo só que o que acontece esse processo de paralelizar a execução de cada sessão ele vai me trazer um problema que é a concorrência na hora de eu gravar o registro no banco de dados ou seja se uma thread tiver com uma cópia desatualizada do meu report e ela mandar gravar no banco ela vai sobrescrever de repente uma que no momento seguinte tinha acabado de atualizar aquele registro no banco então para isso a gente vai criar uma classe que vai ser o report assembler que ela vai ser responsável por consolidar todas as sessões que foram executadas naquele relatório e de uma vez só gravar no banco o estado daquele relatório então vou criar essa classe então o report assembler message list o que vai acontecer com esse message list ele é diferente porque cada uma das sessões que estão sendo geradas vão publicar uma mensagem no barramento que vai dar o gatilho para esse cara ser executado e aí deixa eu abrir aqui aumentar beleza muito grande né então o que que a gente vai fazer com esse report message list cada sessão cada message list de cada sessão vai enviar uma mensagem para o barramento para ativar esse cara e entregar a mensagem com o ID do report qual que é a sessão que está entregando e se houve erro ou não quando ele receber essas informações ele primeiro vai verificar se houve erro e vai setar o status para erro aqui na sessão mas enfim ficou meio irrelevante essa parte do código porque a gente não está fazendo um tratamento de erro como é só título de exemplo então eu poderia estar fazendo um tratamento qualquer nesse caso aqui mas enfim o importante é que ele vai setar o status daquela sessão como completo para aquela sessão que enviou a mensagem para esse message list no final ele testa se todas as sessões estão com o status de completado uma vez que todas ficaram com o status de completado ele vai e grava no banco de uma vez só se não se ela não tiver como processado eu vou guardar num map que vai ficar nessa minha instância dessa classe e é onde eu vou segurar o relatório ali até que todas as sessões cheguem estejam completas e eu possa gravar no banco e depois que eu gravo no banco eu tiro desse map por isso é importante o que? que esse report assembler message list seja um singleton ou seja ele tem que ter uma thread só executando no meu barramento e como é que eu faço isso? eu vou lá no meu arquivo do Spring vou declarar ele da mesma forma que eu fiz com os outros como é que é? opa então ó declarei aqui ele como um bin beleza igual declarei o destino dele o tópico beleza igual também ah sim não igual não aqui ó eu tô setando que o tamanho dele seja no máximo comece com um e seja no máximo um ou seja só vai existir uma instância dele no meu barramento pra onde todas as threads que estão com os message listeners vão enviando informações e ele vai que vão ser centralizadas nele e ele no final vai gravar no banco então só vou executar essa parte aqui só pra vocês verem acontecer eu só preciso mudar mais essa classe e já é ah sim vou mudar o create report message listener e mudar também aquela classe abstrata que todos os message listeners de cada sessão publicam erdom pra que pra justamente ela enviar pra aquele tópico que é o report assembler ela vai enviar pra ele o report id a sessão que tá sendo executada e se houver erro ou não no final da execução da geleget lá e tal no final ele vem dar um call assembler que vai criar a mensagem pra aquele tópico vamos ver se funcionando minha máquina abriu o bico depois a gente vai compartilhar a apresentação com vocês quem quiser dá uma olhada baixa faz um teste me desculpem pela correria tive que correr era muito código mesmo mas existem muitas outras possibilidades pra você trabalhar com message bus e muitas outras formas de você paralelizar por exemplo distribuir entre os clusters dá pra você também utilizar funções callback nos seus listeners então é um mundo de possibilidades quem tiver alguma dúvida depois me procura eu vou estar à disposição eu agradeço a atenção de todo mundo sejam bem-vindos ao simpósio novamente obrigado pessoal obrigado obrigado